Hoje estamos aqui numa cerimónia de reconhecimento e homenagem a quatro distintas personalidades da freguesia, duas ligadas à área social e duas ligadas à área política. A doutora Ana Branca e a doutora Conceição Fernando, ligadas aos dois centros paroquiais da freguesia, onde prestaram um serviço público de inegável qualidade na dedicação ao próximo. Os outros dois homenageados são dois autarcas, Armando Jorge Paules, deputado de freguesia durante longos anos e deputado municipal e presidente da Assembleia de Freguesia. E o outro autarca, Carlos Graça Oliveira, deputado de freguesia, presidente da União das Freguesias e também ele, deputado municipal, que ao longo de muitos anos de dedicação contribuíram para o bem-estar da população e enriqueceram o debate político e democrático com todas as suas intervenções e com todos estes anos de dedicação à causa pública. É um reconhecimento de uma dedicação e de uma entrega e que vale a pena termos esta esta dedicação e este empenho em prol de uma comunidade. Eu fico satisfeitíssimo, felicíssimo, por ter sido homenageado e principalmente por a Sistema Homenagem ter partido a sugestão de um parceiro da Assembleia de Freguesia, mas de outro partido que não o meu. Isto tem de mostrar efetivamente que nós na democracia, como eu disse, seguimos por vezes avenidas paralelas, mas que vão desaguar à mesma praça. É a praça da democracia, a praça da fraternidade, a praça da liberdade. Estou muito grata à União das Freguesias, ao Presidente da União das Freguesias, por ser lembrado e também estou muito grata pela oportunidade que tive de realizar ao longo da vida este trabalho que fiz durante quase 40 anos. É um dia de muitas emoções porque estou efetivamente a ser julgado pelo trabalho que fiz e a sentir que passei no exame e isso de facto comove e a emoção, como disse, é alguma coisa de muito importante para humanizar as nossas relações.